E é rapaziada, não é que deu ruim para a Airbus agora dessa vez, né? Um reverso relativamente grande para a companhia europeia, já que você gosta quando eu falo que a companhia é brasileira, que a companhia é europeia, estou falando ela é europeia e realmente não é a Boeing dessa vez, olha só. O negócio que a Airbus está preparando, uma versão modificada do A350 mil com um tanque extra de combustível para voos ultra largos, mais largos do que eles já são. Especialmente para quantas que operam lá na Austrália, e a Austrália, diga-se de passagem, é longe de tudo. Só que a EASA, que é o órgão europeu, que equivale ali ao FAA ou à ANAC, não curtiu as ideias e veio com atraso na produção dessa variante, a A350 mil ULR. Esse ULR, na tradução livre, seria alcance ultra longo. E o negócio que a EASA definiu que a Airbus precisará redesenhar esse tanque central que daria o alcance necessário para voar, por exemplo, a quantas de Sydney para Nova York e Londres sem escalas. Hoje não é possível. As primeiras entregas estavam previstas para o ano de 2025, agora com esse novo atraso. Jogou para 2026, se é que vai estar aprovado até lá. E é um caso parecido com o que a própria Airbus fez no A321XLR, que já possui esses tanques extras de combustível para atingir a autonomia desejada. O negócio é que a fabricante vai precisar o quê? Voltar para a prancheta e dar-lhe trabalhar para conseguir a certificação dessa variante do A350, que será um pouquinho mais rápida, pois é praticamente o mesmo avião com algumas pequenas modificações, além, claro, do tanque de combustível. A grande preocupação, no caso, é justamente a segurança e o perigo de causar ali um incêndio com esse tanque no meio da aeronave. E esse foi exatamente o problema que já atrasou a vida do A321XLR. E agora eu fico pensando assim comigo. Será que é sacanagem da EASA? Ou os engenheiros da Airbus estão meio confusos nessa história aí? Porque se é o mesmo problema que eles tiveram no A321, sei lá, que eles não aprenderam e fizeram também no A350, e acontece exatamente a mesma coisa. Eu sei, são aviões diferentes, tamanhos diferentes, propostas diferentes. Mas, no mínimo, bastante curioso. A história da Quantas é o chamado Projeto Sunrise. Ai, que bonito. Que visa fazer esses voos ultralongos, sem escala, e tem demanda pra isso, meu povo. E é comum as fabricantes produzirem aviões específicos para algumas companhias aéreas do mundo. E eu vou te contar, claro que eu vou te contar, nesse vídeo aqui, como, por exemplo, a própria Gol, que pediu pra Boeing, e ela fez lá um 737 modificado para as operações em pistas curtas. Como, por exemplo, aquela pista lá de 1.300 e pouquinhos metros do Santos Dumont. Eu vou te contar mais detalhes em breve aqui, nesse mesmo vídeo. O tanque extra do A350 deve contar com 24 mil litros a mais, podendo voar 17 mil quilômetros de Sidney, no caso, para Londres, e o avião passará a ter o peso máximo de decolagem de 322 toneladas. Que, na verdade, é o mesmo peso da versão já normal. E, nesse caso, a Quantas levará menos passageiros, porque 17 horas de econômica vai ter, mas é apertado e é sacanagem, eu posso garantir, porque eu fiz 15 horas de irataço num 787 da Aeroméxico pra China, e o seu prova viva diz que, olha, se chega destruído. Normalmente, um A350, ele pode transportar até, presta atenção, até 480 passageiros, e a Quantas deve configurar entre 250 e 300 passageiros. Agora, vamos dar uma olhadinha em algumas variantes especiais aí, feitas sob, vamos falar assim, sob medida para as companhias aéreas. O Boeing 747 SP foi criado, olha que ironia, para voos entre Nova York e Tehran no Irã. Sim, sendo a Panam e a Iraner as operadoras iniciais dessa variante. Eles também foram utilizados em outras rotas pelo mundo, mas foram produzidas muito poucas unidades do 747, no caso, SP. Rotas aí para baixa demanda e longo alcance. Logo depois, o Irã sofreu sanções. Caso você não saiba dessa história, já o Boeing 747 SR, que é justamente ao contrário do SP, o SR é de short range, foi um 747 para rotas curtas, feitos para a Japan Airlines e para a Al-Nippon do Japão. E, claro, para lotar de passageiro em rotas de alta demanda dentro do Japão. Inclusive, o trem de pouso era mais reforçado e o tanque de combustível era menor. Afinal de contas, eles não precisavam desse avião para voar muito longe. Infelizmente, foi esse aí o acidente do JAU-123. Agora, mais recente, o MAX 200, que foi um pedido da Ryanair. Ela pediu lá, me dá um MAX 8, só que para 200 passageiros. E a Boeing foi lá e fez um avião para 197 passageiros, mais a tripulação, que, com certeza, é o 737 mais apertadinho da história. Já a Airbus, ela fez, por exemplo, o A350-900ULR. Desenvolveu essa variante menor do A350, que é menor não, né? Porque ele é bem grande. Que é justamente a 900ULR para a Singapore, que opera voos longos entre Singapura e Nova York. Vale citar também os A320 da Latam e Azul, que não foram feitos exatamente para essas companhias aéreas. O chamado pacote LIP da Latam são modificações nas asas e motores. Já o da Azul, o pacote se chama SHARP, Short Airfield Package. Em uma tradução livre ali, seria pouso em aeroportos com pistas curtas, mais ou menos por aí. Já os 737-800 da Gol, eles têm o pacote chamado SFP, Short Field Performance, que é basicamente a mesma tradução. Inclui modificações aerodinâmicas e freios mais potentes. Ah, mas eu vou te contar coisa que você talvez não saiba. Essas modificações foram feitas justamente para pousar no Santo Dumont, e você sabia que os 737-800 e nem os Airbus A320 podem decolar ou pousar com a capacidade máxima de passageiros? Ah, essa você não sabia, né? Eu citei alguns exemplos aqui de aviões especiais da Boeing e da Airbus. Confesso que eu não achei nenhum avião comercial de passageiros que a Embraer tenha feito para tal companhia aérea. Até porque a Embraer não faz aviões muito grandes. Mas se você sabe, você me avisa aqui, deixa nos comentários aqui. Eu acho que a Embraer não fez nenhum avião especial para alguma companhia aérea. Lembrou? Deixe aqui nos comentários. Também aproveita para deixar um comentário se você gosta desse vídeo. Conheça meu canal de opinião, André Minatovitz, onde eu posto lá meus vídeos sobre respondendo os comentários dos jumentos. E é isso, até o próximo vídeo. Se você me apoiar também tem os links aqui na descrição. Forte abraço, tchau!